Renas são melhores que os homens Sven, é tão duro amar Tu não leves a mal O que sentes é real Vá lá, Kristoff Tens de aceitar Mais uma vez Fomos em direções diferentes Fiquei para trás Sem saber bem o que fazer Tu tinhas de ir E eu fiquei bem, obviamente Sente, vou ter contigo amanhã se quiser Mas porquê que eu nos sinto pouco a pouco a afastar Ando pelo teu coração agora sempre a lutar Pela primeira vez na vida Eu perdi-me no bosque Nota é surdo, esta ou esta Se não estás Eu levava-te até casa Mas perdi-me no bosque E nem sequer sei onde estarás Perdido no bosque Nesta vida A rota tinha já decidida Nunca pensei ficar assim baralhado Quem eu sou Se não teu amor Se não teu amor Onde estou Se não ao teu lado Presente Já sei que és o meu norte Mas eu perdi-me no bosque Cima e baixo Dia e noite Se estou sem ti Se estou sem ti Oh Tu és o meu mapa Mas perdi-me no bosque Será que gostas de mim? O sinal Espero eu Espero eu Espero eu Sou o teu rumo Pois tu és o meu És o meu Para não estar Perdido no bosque Estou perdido no bosque Estou perdido no bosque